35 anos transformando carros em sonhos, eu tô falando de Classic Premium, oferecendo produtos originais com garantia e serviços homologados pelas concessionárias. E mais dicas especiais do meu amigo Chico, manda lá Chico! Parabéns pra você que trocou de carro, cliente Classic é cliente inteligente, tem três vantagens. Primeiro, compra carro básico. Segundo, equipa aqui na Classic Premium, seu carro vira top. E terceiro, valoriza o carro na hora da revenda. Entra em nosso site, classicpremium.com.br. Bora pra Classic! Alarme, subida de vidro, sensores de ré e dianteiro, retrovisor com câmera, faróis de milha, lâmpadas ultra LED e fitas diurna, frisos laterais, soleiras e portas, estribos, rex longarinas e travessas de teto, engate, suporte de bike, instalação grátis, aproveite! Tudo em 10 vezes sem juros. Bora pra Classic! Filme, película solar e antivandalismo. Envelopamento de teto e de para-choques. Tapetes e de porta-malas. Tampão traseiro. Kit de vidro elétrico e travas das portas. Banco em couro, padrão original. E rodas originais de liga leve. Kit central multimídia por apenas R$ 10,99. Viva a voz, Bluetooth e espelhamento. E pra você que tem um carro já com central multimídia original, nós desbloqueamos, colocando o sistema Apple CarPlay e Android Auto. Consulte o nosso site, as melhores marcas mundiais, os melhores preços em 10 vezes. Você e seu carro em autoestilo, bora pra Classic Premium! Toda a parte estética automotiva, olha, padrão concessionária, pode ter certeza. Olha, com a funilaria express, tem também pintura, martelinho, higienização interna, higienização do seu ar-condicionado, tá precisando? Tudo no único lugar, Alameda aqui dos Maracatins 1366, atrás aqui do Shopping Ibirapuera, já manda o WhatsApp no 940-350-599. Tudo isso aqui, ó, 35 anos cuidando do seu carro, é Classic Premium pra você aproveitar com facilidade no pagamento. E o seu carro, ó, incrível! Já agenda com o Chico, vai lá!